Oh, é Valdo Silva apaixonado E essa aqui já é sucesso, meu vaqueiro Por agressivos e lações, se traduz a meu respeito Tudo que vivemos juntos, se for por mim tá desfeito Consultando os sentimentos, concluí que o casamento A gente chegou ao fim A vida a dois que eu tadia, nunca imaginei que um dia Você muda tanto assim Foi amargo que eu vivi, padecendo até agora Não dá mais eu decidir, dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões pra quebrar opiniões E essa eu também honrou Cansei de ser idiota, com paciência esgota A minha ansia esgotou Você se casou pensando que casamento é legal Eu também casei pensando que você também me amava O tempo passou ligeiro, não podia lhe dar dinheiro Você não me amou também Ambos fomos enganados, mas os únicos culpados Fomos nós, imaginei Serei o próximo infeliz, aperando lá nas ruas A casa foi eu quem fiz, mas pode ficar que é sua Da mobília eu quero apenas Uma mala das pequenas Uma roupa de serviço Segundo a lei que lhe ampara Quando um casal se separa O homem só leva isso Zela outro matrimônio pra zombar da sua vida Dividir um patrimônio de uma união mal vivida Se o seu problema for esse, não tenho nem nem interesse Pode ficar sossegada Sem razão, mas sou sincero Por mais que eu sofra, não quero me prejudicar em nada Eu sei das dificuldades que vou ter, mas tô disposto Prefiro sentir saudades do que morrer de desgosto Essa decisão pensada precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agride, mas nem por si se decide Eu decidi por nós dois Você por dez me agride, mas nem por si se decide Eu decidi por nós dois Você por dez me agride, mas nem por si se decide